Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, Viviana que liberou novas missões aqui ó, a descida para o esgoto fica na área das ruínas da cidade Se fizer amizade, vamos ver, cadê voltando aqui Se fizer amizade com o Chuck, ele vai lhe dizer onde encontrá-la tá Clicando aqui, tem as recompensas, beleza, esse não basta Mostra o lugar de onde você tira todas essas coisas Juntos poderemos carregar o dobro telas Então tudo bem, a gente vai ter que descer pelas ruínas Eu vou descer por aqui mesmo, beleza galera? Cadê? E será que vai liberar lá aquela parte do esgoto galera? Não sei, vamos lá ver para ver se vai liberar, beleza? Vamos lá Beleza, o Harry tá ali, deixa eu ver se não dá para interagir com ele, a gente tem que ir lá para o esgoto, né? Eu não fiz a limpa aqui nesses Ah, tudo zumbi, eu vou meter bala neles aqui, porque é o seguinte Caramba, até o outro lá veio, já vou meter bala porque eu vou usar o machado lá embaixo, né? O facão no caso, lá embaixo, depois eu pego esses itens aqui Vou deixar aqui por enquanto, a gente precisa até dar dano Ah, caramba, cadê o corrosivo? Eu precisava dele aqui, hein? Lá embaixo eu já vou usar só o machado Deixa eu encher já aqui a energia Então vamos lá ver se mudou alguma coisa lá embaixo, lá Eu espero que sim, beleza? Vamos lá Beleza galera, então é isso mesmo Vamos ver aqui, ela já tá aqui junto com a gente Aqui, ó, beleza? Coloquei outro machado, o facão aqui, né? Porque eu preciso cumprir o objetivo ali E mano, parece que... Olha lá, já parece que tem um zumbi ali Deixa eu eliminar esses aqui primeiro, já para eu poder Ver que zumbi que é aquele ali, mano Já abriu a portinha ali, hein galera? Já abriu a portinha Mano, só que tá vindo muitos zumbis de uma vez Eu nem trouxe o meu cachorro O que acontece? Ele ia roubar meu kill aqui, né? Beleza, pra cá não tem nenhum zumbi Deixa eu ver Deixa eu ver se vai abrir essa portinha aqui Não, tá bloqueado O personagem fica andando junto com a gente aqui, show de bola Deixa eu ver aqui Um celular, essas coisas eu vou... Ó, caramba, tem um zumbi aqui atrás, mano Eita, pega Onde vem esses zumbis aqui, véi? Nossa, mano, que susto Beleza, show de bola Agora é o seguinte Que zumbi esse... Tá, pega, logo um demolidor, mano Ele não quer deixar a gente passar É o seguinte então, tá, galera? Eu vou no facão aqui Vou no facão Mano, e enchendo energia, né? Porque ele tira bastante... Ele dá bastante dano, velho Vamos lá Beleza, tira 29 de energia É bom que a gente já completa a missão aqui Bem facilmente, né? Ele tá tirando 20 lados de dano só dele Beleza, já foi eliminado Agora é o seguinte Ih, caramba, eu fui correndo Vem os zumbis tudo, mano Já quebrou minha arma Mas eu vou usar o facão aqui tudo nele Caramba, tá difícil pra completar essa missão aí, né? De causar dano aqui no esgoto Beleza, show de bola Tá Tranquilo Deixa eu ver o que eles droparam ali Eu trouxe uma foice, tá, galera? Eita, suave Consegui logo o cérebro aqui do bicho De boa Deixa eu vir aqui no... Minha do gato Que coisa extraordinária O que ela tá vendo aqui? Ah, tarefa concluída Então o negócio é o seguinte Agora eu já posso usar a arma, né? Eu vou eliminar esses aqui Eu vou usar... Eu vou colocar minha arma ali Que a eliminação já vai mais rápido, né? Então deixa eu colocar aqui Já cumprimos um objetivo Vou colocar minha pistola Isso daqui Deixa assim por enquanto Deixa eu enxergar minha energia Show de bola Caramba, tem alguma coisa aqui? Eu não vi Vou pegar Tranquilo Nossa, tem um monte de zumbi, mano É zumbi pra Dedéu Vamos lá Deixa eu dar uma ceifada Beleza Deixa eu ver aqui Toma Rapaz Essa arma é muito boa Eles nem tão vendo a gente, ó Esse aqui eu creio que vai ver Deixa eu ver se dá pra gente chegar bem Ó, deu, hein? Show de bola Show de bola Essa aqui ela tira 60 de dano, mano Tá, vem cá Eu vou te eliminar aqui na... Na pistolinha, beleza? Vamos ver os itens que tem aqui Que eu vou pegar tudo A gente precisa levar ela pra... É, tem que explorar aqui o local todo, né? Beleza, show de bola E galera, se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Deixe seu like Marque as notificações aí pra não perder nenhum vídeo Visitem aí os canais parceiros também Link na descrição Twister Games 2019 Um grande salve É, vamos lá Se você quer salve no vídeo aí, galera No início do vídeo É... Deixa aí o seu nome, né? De onde você é Que aí eu mando salve no vídeo também, tudo bem? Vamos lá ver o que já consegue por aqui Mano, bem interessante aqui o local, hein? Comentem aí o que vocês estão achando também Ó, já... Já cumprimos um objetivo ali também Não sei qual foi Não deu tempo de ver Depois eu mato aquele zumbi Deixe de bola Vamos abrir todas essas portinhas aqui Eita, pega! Ai, caramba, eu logo... Mano, eu não vou... Eu vou matar ele na bala Não vou deixar ele... Ele me acertar, não Ai, caramba Corre, bichinha Caramba, ele corre mesmo, mano Ele... Eu acho que a pancada dele deve doer, hein, mano Beleza Nossa, mano Que susto, velho Caramba, mano Bem, não tem mais nada aqui Vamos abrir essas outras portinhas Caramba, velho Essa daí foi tensa, hein? Sorte que eu tava com a pistolinha na mão Tá, deixa eu dar a eliminação Terminar com a arma Show de bola Deixa eu ver o que mais tem por aqui E pra cá Eu acredito que a gente... Eita, pega! Nossa, mano Esse bicho não cansa de me assustar, velho Caramba, mano Outro Que estouro, tá? Conseguimos mais um aqui É, aqui eu creio que seja pra... Deixa eu ver isso aqui É outra portinha Deixa eu ver Ah, foi muito divertido Tchau Ah, ela vai embora Vou esperar por você lá no assentamento Tá, então ela tá indo embora E vamos explorar esse restante desse local aqui Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa Beleza? Ó, tem só zumbi Deixa eu ver se a gente encontra E a gente já sobe lá Mas não vou matar ele na bala mesmo Tá, ó Show de bola Muito legal os itens aí Eu vou colocar essa minha 12 Deixa eu ver Vou colocar essa minha 12 aqui Beleza? Não tem nada aqui Acho que ficou faltando só essa portinha aqui, tá? Ficou faltando só ela Deixa eu já encher minha energia Porque eu não... Eita, pega! Mais um, velho Ah, não, mano A 12 é lenta, velho Pera aí Eu não vou deixar esse cara me dar uma pancada, não Eita, corre dele, mano Beleza? Pelo menos ele tira bastante Essa 12 tira bastante Dando 116, mano Isso que é uma arma boa Toma, recebo que é seu Tá, eu acho que não tem mais nada pra cá É que não tem nada Não vai ter mais nada, tá, galera? Exploramos todo o local aqui, ó Já vou colocar essa ceifadeira aqui na mão Porque se vier algum zumbi Ele vai ver o que é bom pra tosse Não é remédio É, foi tudo isso É, foi isso Vamos subir lá Pra ver o que a gente consegue, tá? Pra ver se muda alguma coisa Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui apareceu Aquele monstro lá, mano Nossa Vamos subir pra ver se muda alguma coisa lá, né? Pra onde que a gente vai sair aqui Eita! Caramba, mano Já tem zumbi Ah, a gente saiu aqui, mano No outro mapa Ah, show de bola, tá, galera? A gente saiu aqui Mano, eu não vou matar esses zumbis aqui, não Porque é o seguinte Eu não sei se tem missão aqui É, eu acho que ela Ela foi lá pro assentamento, né? Só que eu vou economizar energia, tá, galera? Eu vou por aqui Já tem um zumbi vindo ali atrás E eu já volto com vocês lá no assentamento Beleza? Pra ver o que mudou Então, beleza, galera Chegamos aqui É, vamos ver se a gente consegue O que que vai mudar aqui com ela Aqui Ai, mano, eu tô com o inventário cheio Eu vou trocar esse daqui Eu não quero esse barato aqui, não Esse negócio aqui também Já era Vou excluir Depois eu coloco lá na moto Ah, esse aqui é Eu vou escolher esse aqui do disquete Beleza? Ó, o nível de reputação aumentou Show de bola Vamos ver aqui Ah, ela já pede outros itens aqui Deixa eu já colocar o que eu tenho aqui em mãos Show de bola Olha lá, celular Ainda bem que ele já pegou alguns ali embaixo Então eu já vou descartando eles aqui Eu vou tirar um print aqui Pra eu poder trazer esses itens aqui para ela Tá? Eu tô cheio desses itens lá na base Muito legal Vamos ver aqui as recompensas E como é que já está com ela Ó, reputação Ó, já pegou alguma coisa aqui também Show de bola Viviane Colecionador Ah, tá ali explicando sobre ela Tudo bem A gente ganhou 50 fichas Esse aqui que a gente consegue lá Com aquela nova bancada lá do pântano E uma revista aí Muito show de bola Vamos pegar aí os prêmios E já tá quase aí finalizando com ela Tá quase ficando reverenciada E tem os prêmios aqui também do passe Deixa eu ver qual que foi Olha, uma Scar e uma AK-47 Deixa eu ver quanto que falta pra mochila A mochila ainda falta um pouco É no level 25 Vou fazer algumas missões aqui Que é bem simples, né? Pra poder estar indo lá no Casamata Alta Segunda d'arte do Casamata Alfa Beleza? Beber cinco whiskeys Então já era pra eu ter completado Beleza, galera? Então comenta se vocês assistiram até aqui Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações Pra você não perder nenhum vídeo E eu te espero aí no próximo Falou!